Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Sejam bem-vindos aqui em nosso canal para mais um passo a passo. E no vídeo de hoje eu vou fazer essa fofura dessa xuxinha, né? Bem econômica, lucrativa, tem um resultado final assim, fica uma graça, tá? Finalizado, ele mede aqui sete centímetros e meio. Essa aqui é a nossa xuxinha Encanto, né? Onde eu fiz essa combinação aqui com duas cores, ó, o rosa e o amarelo. E para fazer essa xuxinha, eu vou utilizar a fita número nove de 38 milímetros e fita número cinco de 22 milímetros, ó. Esse lacinho eu trouxe nessa proposta de xuxinha, mas você pode optar também pela aplicação na presilha. E durante o vídeo eu vou deixar a sugestão de medida de presilha aí para vocês, está bem? Então, antes de começar a fazer essa xuxinha super fofinha, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Ative o sininho das notificações, né? Para ficar por dentro aí de todas as atualizações que nós fazemos aqui no nosso canal. E também quero convidar você a conhecer o nosso Instagram. O link está na descrição desse vídeo, está bem? Se você gostar dessa fofura, né? Não esqueça de deixar o seu like para nós, ó. Então, esse aqui, ó, eu trabalhei nesse rosa e amarelo, tá? Ficou bem fofinho. E esta aqui, ó, eu trabalhei no azul e no lilás, ó. Que também ficou uma graça esse aqui. Bem delicadinho, ó. Com a xuxinha, a etiquetinha aqui, né? Então, ficou um acabamento bem bacana. Eu espero que vocês gostem, está bem? Então, já vou passar para vocês aqui as medidas, tá? Das fitas que a gente vai precisar para fazer esse lacinho. Então, para fazer essa xuxinha, nossa xuxinha encanto, ó. Eu vou precisar da fita número nove de 38 milímetros. Um pedaço medindo 34 centímetros e meio, tá? Dessa fita. Vou precisar, ó, de quatro pedacinhos da fita número cinco de 22 milímetros, ó. São quatro pedaços medindo 13 centímetros. E vou precisar também aqui, ó, de dois pedacinhos da fita número nove de 38 milímetros. Medindo, ó, oito centímetros, tá? Aqui, você está vendo apenas dois pedaços da fita número cinco e um pedacinho da fita número nove de oito centímetros. Porque esse lacinho é aqueles modelos que a gente faz os dois lados do laço da mesma forma. Então, eu já trouxe, ó, um dos ladinhos do laço pronto para o vídeo não ficar aqui muito longo, tá? A xuxinha que eu vou colocar nesse lacinho, ó, ela mede aqui, ó, em torno de cinco centímetros. Então, você pode utilizar aí, xuxinha de quatro centímetros e meio, de cinco, de cinco e meio, tá? Vai ficar bom aqui nesse lacinho, tá? Se você quiser colocar este laço na presilha, a sugestão de presilha que eu deixo para vocês, ó, é uma presilhinha de cinco centímetros. Se você quiser aplicar o lacinho na faixinha de bebê, a sugestão de medida que eu deixo para você aí é cortar treze centímetros da meia de seda, tá? Todas essas medidas tem na descrição do vídeo, está bem? Vai ser necessário também aqui, ó, a fita número dois de dez milímetros para fazer o acabamento do lacinho da xuxinha. E para fazer a parte de baixo do laço, eu vou utilizar, ó, um gabarito de sete centímetros e meio. E se você não tiver gabaritos, assim, de MDF, nós temos aqui no canal o passo a passo de como você fazer o seu molde, o seu gabarito, utilizando o papelão. E eu vou deixar nos cards de hoje, tá? Para quem não teve oportunidade de assistir esse vídeo, é bem bacana você ter aqui, ó, essa ferramenta, né, para auxiliar aí na montagem dos seus laços, tá bom? Então, já vou começar aqui fazendo a base desse laço, ó. Então, eu vou selar as pontinhas. Vou precisar aqui, pessoal, de biquinhos de pato, tá? Para auxiliar aqui na montagem desse laço, tá? Nesse gabarito, ó. Então, eu vou pegar aqui essa fita, vou trazer assim, ó, inclinadinho para baixo. Para quem é iniciante, ó, a gente precisa passar, ó, essa pontinha dessa abertura central do gabarito. Porque é aqui, ó, que vai passar o alinhavo, tá? Dessa base. Então, se você colocar assim, por exemplo, ó, observe aqui, ó, que fica uma parte, ó, sem pegar o meu alinhavo totalmente, né? Então, você precisa passar bem aqui para não ficar nenhuma pontinha sobrando, tá? Então, vou deixar, ó, inclinadinho para baixo. Reto na parte de trás do meu gabarito. Aí, aqui, ó, eu já vou prender aqui, ó, com esse dedo. Aqui, eu já vou colocar, ó, um biquinho de pato, ó, para prender, tá? Essa fita aqui. Aí, retinho aqui, inclinado na parte da frente. Novamente aqui, ó, assim. Retinho na parte de trás, novamente. E inclinadinho, ó, aqui na parte, ó, da frente, tá? Tá? Então, aqui, deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima. Observa, ó, que essa fita aqui, ó, ela acompanha essa, ó, tá? Fica bem certinho aqui, ó. Deixa eu acertar aqui, arrumar. Vou colocar mais biquinhos de pato aqui. Ó, tá tudo bem presinho. Eu já vou fazer o alinhavo dessa parte, tá? Com seis pontos, tá bom? Então, vou começar, ó, o primeiro ponto aqui embaixo. Segundo ponto aqui. Terceiro. Ó, o quarto pontinho. O quinto. E o sexto ponto aqui para finalizar. Vou retirar, ó, esta montagem do molde, tá? E agora sim, ó, eu vou franzir, ó, essa montagem aqui, ó. Então, vai ficar assim. Ó, dessa forma. Retiro aqui, ó. Puxo aqui, já vou acertando essa base e vou fazer, ó, o meu arremate. Aqui nessa parte, ó, de trás. Então, base está pronta. Ó, prontinha. Eu já vou começar a fazer aqui, ó, a parte de cima do meu laço, ó. Então, eu vou começar aqui pelo pedacinho de oito centímetros. Vou selar as pontas, ó. Vou fazer duas marcações. Uma aqui na pontinha. E na outra pontinha também. Facilita bastante aqui a montagem, tá? Essas marcações, ó. Agora, eu vou juntar pontinha com pontinha. Para que eu vou selar um pouquinho mais aqui. Ó, vou juntar aqui pontinha com pontinha. E vou colocar, ó, um alfinete. Aqui, pra fazer essa marcação central. Assim. Agora, vou preparar essas. Então, vou selar as pontas dessa fita e marcar o meio. Aqui, ó. Dessa forma. Aqui também. Selar as pontinhas e vou marcar o meio, ó. Tá? Assim. Vou posicionar, ó. Fitinha sobre fitinha. E vou colocar marcação sobre marcação. Assim. Ó, dessa forma. Vou posicionar, ó. É essa fitinha aqui, número cinco, né? Sobre esse alfinete. E eu tenho que prestar atenção, ó. Que a marcação dessa fita, ela tem que ficar na direção, ó. Dessa marcação aqui que eu fiz. Aí, eu vou segurar aqui, ó. Vou dobrar aqui para cima. Vou deixar assim. Segura aqui com firmeza. E vou colocar, ó. Um biquinho de pato aqui. Para essa fita não sair do lugar. Agora, eu vou virar aqui, ó. E eu vou trabalhar dessa forma com a minha montagem, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Pegar a primeira fitinha. Vou dobrar assim, ó. Fazer esse giro. E vou encostar essa ponta bem aqui na marcação. Tá? Então, ó. Dessa forma, ó. Encontro aqui, bem ao ladinho da marcação. Vou pegar essa e fazer a mesma coisa, ó. Só que essa aqui, eu não vou colocar bem em cima da marcação. Eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho mais para dentro, tá? Em torno aqui, ó. Não chega a meio centímetro, tá? É menos, é tipo assim. Acho que uns três milímetros que eu vou deixar aqui, ó. Pera aí, deixa eu segurar bem aqui. Colocar um biquinho de pato aqui pra não escapar. Um pouquinho mais pra baixo. E agora, eu venho com essa, ó. Então, ó. Você observa. Eu deixo aqui, ó. Uns três milímetros aqui, a distância de uma fitinha para a outra. Agora, aí, eu já coloco o bico de pato aqui, ó. Em tudo, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó. Eu vou trazer essa montagem, girar e colocar aqui bem ao lado, ó, dessa fitinha. Bem ali onde está a marcação da fita rosa. Ó. E agora, essa, ó. Então, eu faço esse giro. Também encontro, ó. E vou deixar aqui da mesma maneira, ó. Uns três milímetros aqui, tá? Dessa fitinha para essa, ó. Agora, eu vou pegar, virar aqui, ó. Vou colocar o biquinho de pato aqui. Ó, e assim vai ficar a montagem, ó, do lado do meu lacinho, ó. Na frente vai ficar assim. E atrás, ó, vai ficar assim. Tá bom? Agora, eu vou fazer aqui o meu alinhavo. Eu vou alinhavar com oito pontos. Então, eu vou fazer, ó, quatro pontinhos nessa fita e quatro pontinhos nessa outra fita aqui. Então, eu vou começar aqui com vocês. Ó. O primeiro ponto. Segundo pontinho aqui, ó. Terceiro. São os pontinhos pequenos, tá? O quarto ponto, observa se você está pegando aqui todas as fitas, ó. O quarto. O quinto pontinho. Ó. O quarto e o quinto, ó. Eu vou prender essa fita aqui, dessa abertura aqui do meio, tá? O sexto pontinho. O sétimo aqui. E o oitavo aqui, ó. Para finalizar, ó. O oitavo ponto. Retiro os biquinhos de pato, retiro esse alfinete. E agora, ó, vou franzir essa montagem, ó. Vai ficar assim, ó. O ladinho do meu lacinho, ó. Então, vou passar mais uma vez aqui, ó. Com a linha e a agulha. Tá? Assim. E vou fazer o arremate. Aqui nessa parte, ó. Aí, você vai fazer os dois ladinhos, tá? Da mesma forma. Então, aqui, o ladinho que eu fiz com vocês. Aqui, o outro que eu já trouxe prontinho, ó. Agora, eu vou fazer a colagem, tá? Desses lados. Vou selar aqui, se tem alguma fitinha desfiando. Ó. Com a cola quente, eu vou fazer esta colagem, ó. Colo aqui. E vou pressionar aqui os ladinhos do laço para colar. Pronto, pessoal. Já está coladinha aqui a parte de cima do meu laço. Agora, eu vou aplicar aqui, ó, na base desse laço. Eu quis fazer essa base, porque como é xuxinha, né? Fica mais seguro, a xuxinha fica mais firme. Não corre o risco, tá? De abrir essa parte aqui do laço. Então, optei, né, fazer esta base, tá? Então, eu vou aplicar aqui, ó, colagem sobre alinhavo. Tá bem certinho a lateral dele, ó, fica bem fofinho. Tá? Pressiona bem aqui para colar. Vou aplicar a xuxinha. Você pode costurar a xuxinha aqui no laço. Ou você pode colar, tá? Eu vou fazer a colagem com a cola Tecbond, que é uma cola muito boa. Então, não tenho necessidade, assim, de fazer essa costura, tá? Então, vou aplicar aqui, ó. Pressionar bem aqui para colar. Ó. Dessa forma. Já vou fazer com vocês aqui, ó, o acabamento, tá? Desse laço com a fita número 2, de 10 milímetros. Esse tom de rosa maravilhoso é o 156 da Yama, tá? Vou passar a cola aqui, ó. E vou fazer, ó, a colagem aqui, ó, na xuxinha. Pressiona aqui. Vou passar cola aqui, ó, nessa parte da fita. Pra colar bem aqui, ó, no meu lacinho. Ó. Assim. Vou dar duas voltinhas aqui pra fazer essa colagem, ó. Deixa bem arrumadinho aqui, ó. Fica assim. E já vou cortar aqui, ó. Para fazer, ó, o acabamento final, ó. Então, aqui também vou dar uma colada. Pra deixar bem firme. Ó. Aqui vou precisar cortar até um pouquinho mais. Pra não ficar aparecendo, né, essa pontinha da fita ali fora da etiqueta. Então, vou passar a cola, ó. Aqui. Ó. E assim ficou, ó, a minha xuxinha. Super fofinha, bem delicada. Vou fazer a aplicação aqui, ó, da etiqueta. O tamanho dessa etiqueta, ela tem dois centímetros aqui, ó, de largura por um centímetro de altura. Se você não tiver etiqueta, você pode colocar um pedacinho de feltro nessas medidas, tá? E esse pedacinho de feltro, ele pode ser da cor da fita, da cor da xuxinha. É uma pergunta que eu sempre recebo é se a xuxinha precisa ser colorida, tá? Não tem necessidade. Você pode utilizar xuxinha branca, xuxinha preta, xuxinha marrom. A cor da sua preferência, tá? Então, assim ficou, pessoal, minha xuxinha super fofinha. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa sugestão de modelinho bem delicado, né, de xuxinha lucrativa. Eu gosto muito de trabalhar com xuxinhas, então, quis trazer mais esse modelinho aqui de xuxinha para vocês, está bem? Na descrição do vídeo, pessoal, tem toda a listagem de materiais para fazer essa xuxinha. Tem sugestão de medida de presilha e de menha de seda, caso você queira fazer o lacinho na presilha ou na faixinha de bebê, tá? E tem também a numeração de todas as cores da fita de gorgurão que você está vendo aqui, está bem? Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar a sua pergunta nos comentários que nós vamos responder, tá bom? E nos cards de hoje, vou deixar como sugestão de vídeo para vocês, mais um modelinho, né, de xuxinha, utilizando a fita estampada, que é essa que você está vendo aqui na foto, a nossa xuxinha coração, que ficou super delicadinha, tá bom? Estará disponível aí para vocês. E também vou deixar como fazer o seu gabarito, seu molde, utilizando, tá? O papelão, inclusive, tem até um bônus, tá? De um modelo de lacinho feito, né, nesse gabarito, está bem? Se você gostou desse lacinho, não esqueça de deixar o seu like para nós, seu comentário, compartilhe esse vídeo, se você quiser, está bem? Um grande abraço em todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!